Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Wilson Alves Bezerra é poeta, tradutor e prosador paulistano. Lançou recentemente o seu primeiro trabalho lírico exclusivamente em áudio. O Catecismo Moreninho é composto de sete faixas e está disponível nas plataformas do stream, como o Spotify. Todos os poemas tratam da vida pública e anímica do Brasil contemporâneo e podem ser considerados um desdobramento de O Pau do Brasil, Work in Process, que o proeta publicou entre 2016 e o início de 2020. Os poemas deste projeto foram escritos ao longo de 16 dias de dezembro de 2019 e gravados em uma sessão de uma hora com o rapper e produtor paulistano, Paulo Ninja, que também assina as ambiências das faixas. Segundo Wilson, há uma urgência com a poesia hoje. E ele queria que seus poemas fossem ditos, que falassem aos ouvidos, que não pudessem de modo algum ser lidos silenciosamente. A opção pelo streaming dá conta disso e dá potencialização da circulação dos textos. Então, vamos ouvir agora Oração Nacional. O Brasil não quer ser parte desse mundo viciado com a riqueza que ele tem, com a vergonha que passa. É como acontecia no bar do seu Zé, que vendia só o pé de moleque, mas nunca o moleque de pé. Vamos construir cassino onde antes tinha mata, acabar com a mamata de macaco no galho, do safado do índio, arrumar utilidade até pra porra da árvore. Ore, chore pelo Brasil. Esse jornalismo covarde diz que o Brasil destrói a natureza, é a ONG quem destrói, é o índio que incendeia. E depois vem botar a culpa em mim, dos meus filhos, no meu círculo e em mim. O Brasil não precisa de globalismo, de turismo homossexual, da DR conjugal, nem de horário de verão, nem de lei trabalhista, nem de radar na pista, nem de educação sexual. O Brasil precisa de escola militar, de regime militar, disciplina militar, de polícia militar, de igreja militar, e do fim dos militantes, o quanto antes. O Brasil agora é neo-medieval, neo-pentecostal, neo-fascista, neo-colonial, neo-liberal, neo-nanista, nanico. Ore, chore pelo Brasil. O Brasil é o país do futuro, do sarampo, do bebê sem cérebro, do bebê natimorto, do bebê fodido e malpago. O Brasil é torto, a reta é a nova curva, a burca é o novo biquíni, e o fim de tudo é a nova alvorada. Cheiremos a pátria da árvore de canudos. O Brasil é tudo que você quiser.